Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forrest. Vem fazer mais um vídeo. E estamos aqui com um game que eu acho que ele nem lançou ainda que é o Adore. Acho que é isso. Deixa eu ver se ele tem... Ele está em acesso antecipado. Ele lança dia... Acho que ele está lançando hoje pra vocês. Ah, é quando... Eu estou postando esse vídeo na hora que ele vai ser lançado em acesso antecipado na Steam. Tudo que eu sei é um roguelike. Então tem a mensagenzinha aqui falando que está em acesso antecipado e tal. Vamos continuar. Tudo que eu sei é que ele é um roguelike. Está descrito lá como roguelike monster taming. Tipo, você controla os monstros. Então eu não sei muito bem o que esperar. Vamos lá. O jogo está em português, o que é bom. Deixa eu diminuir um pouco o volume aqui em geral. O jogo está em português, o que é excelente. Vamos começar. Não sei o que esperar. Só vamos. Mas só é maior que ele, velho. Olha. E aí? Hippie, menininho, eu acho, hein? O que? Você abre o painel de criaturas, tá. O jogo eu descrevo como monster taming. Taming, tipo, domador de monstros. Eu não sei como isso vai acontecer. Estou curioso. Luca, o que aconteceu? O último momento que eu me lembro na minha vida estava sendo atacada. Que lugar é esse? Eu estou falando perto do Mickey? Espero que eu esteja. Cadê a gravação? Acho que eu estou. Vou trazer um pouco mais para perto. Que lugar é esse? Draknar. Bem-vindo ao meu lar, queridos. Draknar, é você o deus das criaturas? Uhum. Então, esse significa que estou morto? Isso cabe a mim decidir. Por hora, vou mantê-lo vivo. Ver se você é capaz de fazer o que meus falecidos amigos humanos... Fazer o que seus falecidos amigos humanos... Os que se dizem meus adoradores, até hoje não conseguiram. Encontrar a origem dessa maldita maldição e eliminá-la de uma vez por todas. Ok? Tá bom. Cuide o osso, velho, para ver. Estou testando o jogo meio que a... Entrar? Calma, calma. Vamos sair entrando aqui. O que é isso aqui? Purificar. Tá, não tenho ainda. Desloquei nada. Tá, vamos só progredir então. Aliás, se estiver vendo esse vídeo, não esquece de deixar o gostei. Não pode fazer isso agora, ajuda muito. Lembrando que tem vídeo novo todo dia aqui no canal, meio de e-mail. E tô fazendo um live todo dia lá no Twitch. Acabei de sair de uma live de quase oito horas. Tô fazendo live todo dia lá no Twitch. Twitch.tv.tv barra força xds. Normalmente a live começa umas duas, três da tarde. E a gente vai até a noite quando tudo dá certo. Espaço esquiva. Tá, isso aqui acho que só é o tutorial, né? Tem algumas informações ali na direita. Ai. Ai, 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 ai. Capturei. Capturei um Micra. Besta. Tá, então eu posso usar ele agora. Ah, os bichos são meio que minhas skills, é isso? É, se ele quebrou... Ah. Entendi. Nossa, eu nem quebro os bagulhinhos. É ele que quebra. Entendi, entendi. Consegui capturar isso? Ai, 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 ai. Vai, Micra. Boa, velho. Volta. Vai. Volta. Ok, tô pegando. Já aprendi a retornar. Tem. Checa ali. Tá, consolou de algum jeito. Pegar essência. Essência ele fortaleceu. Escolho o bônus. Vida. Ou vigor. Pegar vigor. Não sei exatamente o que que isso faz. O que que o shift faz. É, manda a minha criatura defender. Ai, ai, ai. Se minha criatura morrer, velho. Ela tem uma vidinha aqui em cima. E tem vigor também. Painel de criaturas. Micra. Sinergias. Mais informações. Vida. Dano. Armadura. Usa de sumonar. Velocidade. Ataque especial. Todos os ataques de Micra causam o dobro de dano. Tem um jogador. Calma aqui que tem escrito ali. As criaturas que você controla ganham vida extra. Vigor. Velocidade de movimento. Opa, botou errado. Ai. Meu Deus. Como é que eu curo ele, velho? Boa. Parece Pokémon, né? Eu só era 40 pontos de vida. Quero. Ah, ele curou também ele, eu acho. Ah, ainda assim que eu sou a produção. É, vou ser rápido. Acho que é importante. E aqui na luz. Ok, ok. Floresta de Gaterdrick. Caraca, eu derrubo o vaso, mas eu não quebro. Ok. Sai. Tá, eu não posso mandar minha criatura quando o bicho tá batendo, né? Tem que tomar cuidado. Era o mesmo que o meu? Eu quero capturar o outro, velho. Ai, 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 ai. É o mesmo que o meu, sim. O que é isso? O zero para desbloquear... O zero para desbloqueios permanentes. Ok, curti. Quebra aí. Estou assistindo a falta de minimapa. Eu sou meio perdido. Gostaria de ter um minimapa. Tá, mas já tá aqui, ok. E aí, curti, curti. Eu quero pegar mais criaturas, velho. Vai. Boa. O que que é isso? Volta, volta, volta. Eu não sei se eu posso capturar... Ah, eu posso capturar o outro já, do mesmo jeito que eu capturo o primeiro, né? Ah, eu não posso. Ah, eu só posso ter um. Troquei minha... Troquei a minha criatura, velho. Só porque o outro era maior, velho. Nossa, eu sou um monstro, velho. Eu troquei o Micra, velho. Ou a Micra. Só porque esse daqui... Não li, foi mal. Peguei o item. É uma chave, né? Só porque esse daqui era maior... Ele não vai liberar um spa... Eu vou recuperar a Micra. Eu vou recuperar a Micra. Mano, eu troquei minha criatura um... Um... Um metro pra frente e depois o jogo me dá um bagulho de liberar mais. Fala sério, velho. Ai... Ai, 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 ai. Isso não... Eu vou passar alguma criatura aqui, porque agora eu tenho espaço. Não, eu quero a Micra. Eu não quero você. Eu quero a Micra. Boa, boa, boa. Recuperei ela. Nossa. Agora eu tenho dois, mano. Ah, tá. Tem mapa sim. Ai, cruzei. Eu posso voltar nas horas que eu já fui. Ah. Boa, tem mapa. Vou pegar mais vigor. Apesar que minha vida tá acabando, né? Ah, tem mapa. Boa. Ah, agora que eu lembrei. Espaço desvia, né? Foi mal. Já viro da máxima. Aceito, aceito. Vou levar mais um espaço. Boa. Podia ter isso no começo, né? Da fase, não do fim. Olha, um vendedorzinho. Doar. Agora a gente pode ler. Ah, usa pra... Ah, esse aqui é pra comprar. Esse aqui tá de graça. Eu tenho 34. Nossa, por um. Aumenta o vigor, aumenta o vigor. Aumenta o efeito das seguintes energias. Vou só recuperar minha vida. Esse treco aqui de doar. Eu tenho que doar esse item, é isso? Tá. Tá, não sei. Tá bom. Me curei e tô feliz já. Onde é que eu vou pra frente agora? É ali, não é? Ou talvez aqui? Porque é sempre no verde, não é? Tô perdido, gente. Ah, eu consigo teleportar pra esses lugares. Tá, não entendi pra onde eu tenho que ir agora. Não sei como é que eu dou o item também. Será que eu tenho que voltar? Deixa eu passar alguma coisa muito importante, velho. Ah, tem mais áreas. Nossa, agora que eu vi. Agora que eu vi. Tem mais lugares, ó. Tem um lugar pra cá. Nossa, o tamanho daquele ali. Ah, eu não tenho ciência pra capturar ele. Ele é muito grande. Caraca, eu não tenho bagulho pra capturar ele. Ele é muito grande, velho. Eu só posso abrir o mapa depois que eu libero a área. Eu não posso abrir o mapa durante o bagulho. Tipo, agora, por exemplo. Deve ter pelo menos mais um bicho aqui. Nossa, ele congelou. Boa, 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 boa. Nossa, ela tá brilhando. Por que que ela tá brilhando? Ah, esse é forte. Esse é forte. Eu realmente não consigo coisar ele? Não. Não. Ah, eu usei errado. Ai, calma. Tô desesperado. Ok, consegui. Cravinha. Ih, tem um boss aqui, hein. Calma que tem alguma coisa aqui em cima também. Boa. Pô, minha única reclamação. Tá faltando só uma musiquinha. Lembrando que o jogo tá em LX. Está na versão 0.3 ainda. Então, tá bem... Vou pegar... Ih, eu devia ter pego essência, né? Eu não tinha essência pra capturar aquele bicho. Tá. Tá na versão 0.3 ainda. Então... Tá só no início. Vixe, Maria. Meu amigo. A alma tá safe. Pra gente pegar a movimentação... Ai, ai, ai. Vocês viram que eu não uso o espaço? É porque, tipo... O espaço... Ai, não. Ele deu dano no meu bicho. É que o espaço é meio longe pra... Eu não sei. É, acho que... Na verdade, não é longe não. Não tem desculpa. Essa falta de costume. Usei agora. Tá, mandar os dois ao mesmo tempo... Acaba o meu vigor. Então, o vigor é bem mais importante do que eu imaginei. Que isso? Ai. Desviei. Desviei. Tomei. Vai, Mika. Brilha. Boa. Alimente uma criatura para curá-la. Boa. Pega. Vigor. Ok. Progredimos. Nossa, essa foi a primeira parte só. Semistério ancestral. Mas, enfim, gente. Vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que você tenha curtido. Esse aqui é o Adore, se eu não me engano. Eu não sei se é a empresa brasileira que está fazendo. Deixa eu pesquisar rapidinho. Talvez seja. Eles mandaram aqui, né? Então, fico feliz. Muito obrigado. É... Eu acho que é uma empresa brasileira. É uma empresa brasileira indie. Então... Muito, muito da hora. Muito promissor. E é isso. Espero que você tenha curtido. O jogo vai lançar... Hoje na Steam. Se eu não estiver enganado. É, lança hoje. No dia que esse vídeo está saindo. Então, apoiem o game, mano. É um game indie brasileiro. Bem promissor. E é isso. Espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar o gostei no vídeo. Ajuda muito. Se inscreve no canal. Tem vídeo novo todo dia. Meio de e-mail. Tem live lá na Twitch todo dia. Então, segue as lives lá na Twitch. E é isso. Vou ficar por aqui. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo.